Olá, tudo bem com você? Meu nome é Gilberto, eu falo aqui da loja Likin e Bike, que fica aqui em General Salgado, interior do estado de São Paulo. Eu vim aqui para falar com você que tem dificuldade de locomoção, às vezes tem uma dor no coelho, dor aqui no quadril, na perna, às vezes fica dependendo de outras pessoas para levar você no lugar, e é tão ruim essa situação, então você pode estar resolvendo esse problema da sua vida adquirindo uma maravilha dessa, esse triciclo elétrico, esse tem capacidade para carregar até 3 pessoas. Eu vou dar uma demonstração para você, caso você tenha interesse, olha aqui, já vem com ré, seta, buzina, ó, a ré. Se você tem interesse em adquirir muito mais liberdade e independência com um produto desse, entre em contato com a loja Likin e Bike através do WhatsApp, DDD 17-3832-3803, 17-3832-3803, e consulte a disponibilidade de envio para a sua região. Olha esse modelinho aqui, que prático, você apertando aqui embaixo, ele vem para trás, você carrega o passageiro, aqui é o lugar do condutor, e ele vem para carregar até uma criancinha, bem prático, fácil de montar, baixinho, vem com amortecedores na frente e atrás, muito lindo e confortável. Você economiza com uma carga na energia elétrica que ele carrega, ele gasta apenas 50 centavos da energia da sua casa, e faz em média de 35 a 40 quilômetros por carga. Ele faz uma velocidade máxima, tá? De 25 quilômetros por hora, consegue carregar até 150 quilos em cima dele, e ele sobe subida bem íngreme em cima, tá bom? Só não aqueles morros demais, tá? E ó, para você voltar para um lugar só, é bem fácil, tá? Compartilha esse vídeo com um amigo, com uma amiga, que você fala, nossa, vai resolver um baita de um problema na vida da minha amiga, do meu amigo, do meu parente, da minha mãe, do meu pai, que precisa se solocomover e às vezes tem dificuldade. Então compartilha esse vídeo, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal do meu YouTube, curta a nossa página no Facebook, no Instagram, no Kawaii, olha que prático, eu apertei aqui, ó, vem pra frente, tá? E além desse modelo, todos eles vêm com ré, tá? Além desse modelo aqui, nós também temos outros modelos, olha, esse modelo é o modelo FX, o modelo mais básico de entrada, vem um baúzinho ali, ó, bem prático também, esse outro modelo é o modelo TL, lindo, confortável, e tenho certeza que o modelo que você vai gostar, e vai fazer a diferença da sua vida. Lembre que nosso WhatsApp é dd17-318-323803, tá? Temos também as bicicletas elétricas, se você tem vontade de adquirir uma bicicleta elétrica, entre em contato com a gente, consulte a disponibilidade de cores e de envio para a sua região. Ó, o bracinho aqui desse modelo de triciclo, ó, você consegue erguer na hora de você montar, na hora de você abaixar, já vem com um costo apolchoado, depois você abaixa também dos dois lados, é pra fazer isso daí, tá? As luzes são de LED, olha que lindo, ó, atrás. E aí tem esse modelo aqui, que é um modelo que cabe até três pessoas, e adquira já um produto desse, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida, você não vai precisar mais de pessoas, incomodar as pessoas, por mais que às vezes as pessoas querem levar você num lugar, mas às vezes não tem disponibilidade de horário, você fica lá amarrado, querendo fazer suas coisas, e não tem quem te leva. Com esse produto você conquista muito mais liberdade independente, tá bom? Lembrando que o nosso WhatsApp é BBB17, 3832-3803. A loja Likin e Bike fica aqui em General Salgado, interior do estado de São Paulo. Consulte a disponibilidade de envio para a sua região. Nós da loja Likin e Bike desejamos a você um Feliz Natal, cheio de saúde, paz, prosperidade, para você e sua família, e um ótimo ano novo, tá bom? Um abraço e fiquem todos com eles. Até mais!